Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área, retornando com o nosso glorioso Homensite. Bora continuar aqui então a história que eu acho que tá quase no finalzinho, né? Simbora. A gente já sabe que é o Ludomir que vai nos levar até a espada. Vamos achar o Ludomir. Você jogou parte desse dia, gostaria de ir até o momento crítico? Eu vou colocar aqui não, pra ver se antes do momento crítico aparece alguma coisa pra eu abrir. Caso não apareça nada, aí eu ponho a partir do momento crítico em diante só no vídeo, tá deu pra não ficar um vídeo grande, talvez? Não sei, né? Vamos ver o que nos espera. Vamos botar aqui não. Como vocês podem ver, né galerinha? Eu cortei porque eu joguei e não tinha nada demais. Eram as mesmas portas, o mesmo tudo, não desbloqueou nada. Aí eu pensei, ah, então eu vou cortar isso aqui e vou deixar só mesmo, vou passar só o corrido do dia, né? Pra ir direto pra essa parte aqui, que creio eu vai ser realmente o final do jogo. Vambora. Isso é o momento, então, do final do jogo, né? A gente tem essas duas opções de ir pro final e enfrentar a Voldem, ou voltar na árvore pra coletar as paradas, né? Assim, continuar fazendo, né? As coisas que tem no jogo que ainda falta. Mas pra questão de história mesmo, é a partir daqui. Agora a gente pode continuar, ó. Se quiser, você não pode voltar nesse ponto. Beleza. Vamos lá dizer que sim, que a gente quer continuar. Sim, bora. O gran finale, creio eu, né? O que está acontecendo, irmão? Fomos sugados. Nossa, espada atrapalhando. Ai, meu Deus. Nossa, que doido. Ai, 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 que vertígio. Nossa, mano. Vamos dar aquela explorada, né? Porque... Sabe como é que é. Muito lindo. Muito doido e muito lindo. Ixi. Ele desaparece. Rápido. Ui. Rápido. Vamos ver. Tem uns ramos aqui, tá vendo? Como se fosse aquela árvore. E agora? Estou sem arma. Sem arma, sem habilidade. Vou correr. Acho que a única coisa que eu posso fazer é correr, gente. Porque... Minha espada já era. Então, vou continuar correndo. Melhor estilo. Não estou nem aí. Acho que a intenção era essa mesmo. A gente passar correndo ali. Afinal de contas, o jogo tirou nossa arma. Nossa única arma, digamos de passagem, né? A gente só tem espada. Eita. Cara, que viagem esse mapa. Que show. Que isso. Olha a Vera. Eu sabia que você iria responder, Harbinger. Nós temos pouco tempo lefto, mas eu tenho uma ideia. Vodin é quase free. E você... Você vai precisar de arma. É só uma sombra, mas vai fazer. Isso. Você pode wieldar, Harbinger. Eita. Eita. Mano. Estamos caglados, hein, colega. Uh. Eu coletei, galera. Olha. 22 de 24 memórias. Ficou faltando duas do Ludomig. Que eu não faço ideia de onde está. Eu cheguei a procurar, mas não consegui achar. Mas todas as memórias da Draga estão aqui. Todas as memórias dela, ó. A gente pode ler, né? Vai lendo. Eu acho isso aqui interessante. É um a mais, né? Que a gente tem, assim, de cada personagem. Eu acho isso bacana. Eu coletei praticamente tudo. Ficou só faltando mesmo. Essas duas do Ludomig. Que eu não faço ideia de onde está. Eu cheguei a procurar, mas não consegui achar. Então vai ficar sem essa mesmo. Pelo menos por hora. Acho que não tem nada a ver. Não tem. Opa. É, olha que o bagulho está do... Acho que não influencia muito, não. Sabe? Nossa, eu estou apanhando demais. Cara, não sei se vai ter vida mais pra frente. Eita. Ok. Esse cara que fica voando é um saco. Tem que se livrar dele primeiro. Tem que se livrar dele primeiro. Tem que se livrar dele primeiro. Eita. Eita, eu vou morrer. Estou faltando pouco pra eu cair duro aqui. Será que eu vou... Coisar ali pra vida? Como é que fala? Vai me devolver o life? Estou com muito pouca vida. Ainda tem inimigo ainda? Cadê? Cadê o inimigo? Está apontando que tem inimigo pra cá. Ah, tem dois. É, a minha vida está muito baixa, cara. A parte do Odin que se livrará, vai voltar para se defender. Vamos tentar, né? Se eu não tiver vida aqui pra frente, provavelmente eu vou morrer logo de cara, obviamente. Mas, pelo menos, é... Talvez o jogo inicie daqui, né? Não sei. Desse ponto. Eita. Quem será que é a Voldem? Ixi! Estou sem vida lá. Morri, né? Se embora. Apertar, matar o bicho. O Voldem. Nossa versão maligna. Nossa versão do mal. Be careful, Harbinger. Essa toda a área está inestabilidade. Tenta o cacete também, rapaz. Tem que tomar cuidado, porque esse negócio aqui... Ele... Como é que diz? Tá vendo? Ele cai e destrói o chão. Eu tenho que aproveitar o máximo possível... De chance de dar uma cacetada nele. Nossa. Como é que eu vou fugir desse ataque, cara? Uh, que isso! Acho que eu consegui, hein? Ele ainda tem força, velho? Faço o que agora? Vou pra onde? Pra cá, será? Aê, tem vida! Não, a vida vai cair lá embaixo. Peguei. Só um pouquinho, mas tá valendo. Ele controla o espaço e o tempo, ué. Ele controla o espaço e o tempo, ué. Aí vai ser bonito, hein? Pra não falar outra coisa. Puto que pariu, gente. Tem que me concentrar aqui. Tá sem vida. Tô me tentando me concentrar o máximo que eu posso. Dei uma porrada só e não adiantou nada. Tô tentando fazer o... Como é que fala? O meu golpe. Vai, vai! Ai, meu Deus. Ele tá me controlando. Olha lá, eu não consigo me mexer. Nossa, estamos a um trio. Vixi, ficou bravo. Porra! Tá fraco, mas não tá derrotado. Tem vida não, gente? Pelo amor de Deus. Tá difícil matar o Voldem, galera. Tá fácil, não. Acho que agora a gente vai pro impasse final, hein? E ele tava controlando o tempo, então o personagem aqui tava completamente travado. Entendeu? Não tava fazendo os comandos direito. Ai, vamos que vamos. O Voldemort está corneado. Agora é a sua chance, Harbinger. Oh, malícia, o corno. Tem que ficar muito ligado, galera. Eu sinto muito, mas eu tô concentrado. Ele escapa dos meus ataques muito facilmente. Vamos esperar uma oportunidade. Uh! Toma, Lee. Tá vendo? Eu tento matar ele, mas... Ou ela, não sei, mas... É complicado. Toma! Merda! Onde é? Cuidado, Harbinger! Onde é? Onde é? O que é que está acontecendo? Como assim? Ah tá, a alma dela foi pra dentro da gladi A alma dela voltou para o mundo Mas a vitória veio de uma pena Bratacca fez o ritual de Deathless E se tornou a Deathless, permanente Born de este novo poder, Deathless destruiu os invadidos Forçando uma truta com o Empire Deathless se tornou um governador Muito como o Emperor Indrik E o Deathless foi abençoado e medo de todos Rodentians Drago foi morto por o Deathless Em uma batalha intensa Os soldados instituaram um memorial Para nunca esquecer a honra do general E a fervor Em melhor invadência e a bem-estar O Emperor Indrik foi morto por Vodan Enquanto procurando por Cladden Um novo Emperor Um novo Emperor tomou seu lugar E usurou um período de paz em Pagaria Mais ou menos por um tempo Ludomir Ele foi morto por sua tristeza Até uma terrível noite Quando ele caiu à morte Ele foi morto Ele foi morto por um acidente Ele foi morto por um acidente Ele disse Mas você também, Harbinger sendo a medida que a gente toma as decisões, né? Em uma das histórias, a Hattika virava aquela imortalha, aquele ser esquisito e tal, que dominava, não sei o que. Em outros finais, a Ludomir morria, a Draga morria, acho que cada um deles morreu de alguma forma, né? Mas aí agora, quando a gente finaliza o jogo e tranca a Vorden, a alma da Sociedotisa volta pra poder renascer mais pra frente, mas aí, quanto tempo que ela vai demorar, a gente não sabe. O Imperador Indrik é morto, a Draga é morta em batalha e o Ludomir morre de bêbado. Então, tipo assim, no final das contas, todos os personagens têm um final trágico. Até a Hattika mesmo, sendo a imortalha, ela se vende, né? Ela vira uma outra coisa, não é mais a Hattika. Então, muito legal, gostei muito do jogo, galera. Muito bom. Muito bom mesmo, espero que vocês tenham curtido esse gameplay até aqui. Foi um jogo, assim, com uma história bem surpreendente, bem interessante. Aliás, esse tipo de jogo que você escolhe, o rumo da história, vai vendo vários capítulos, eu acho muito legal. E a forma como esse aqui foi feito, realmente ficou extremamente divertido e bem tranquilo de se jogar. Mas então é isso, galerinha. Fica aí o final glorioso de Homem Sight. Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê nos próximos gameplays. Beijinho e até lá. Bye, bye.